O que quase ninguém sabe sobre a casca de melancia. Por que eu não fiz isso antes? Se você, assim como eu, costumava jogar as cascas de melancia fora, eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo e descobrir o que ela faz, você vai repensar essa atitude. Aquela fatiazinha branca na casca da melancia é rica em muitos nutrientes e depois que eu te contar o que ela faz, você nunca mais vai jogá-la fora. Olá, eu sou a Ellen e eu espero que você goste de passar um tempo comigo aqui no Fazenda em Casa. A parte vermelha da melancia é suculenta, docinha e muito boa para a saúde. Eu particularmente adoro e no verão não tem coisa melhor. Por conter praticamente 90% de água na sua composição, a melancia é extremamente hidratante e diurética. Mas o que pouca gente lembra é que há mais a ser aproveitado na melancia, como, por exemplo, a parte branca dela, que fica entre o vermelho e a fina parte verde, e que quase sempre acaba indo para o lixo. É nessa parte que nós encontramos a citrulina, um aminoácido antioxidante. Os antioxidantes protegem as células contra os radicais livres, causadores de males como envelhecimento precoce, alterações no DNA e desenvolvimento de tumores. Além disso, a citrulina pode ter efeito afrodisíaco. A parte branca da casca da melancia é rica em fibras, o que torna uma aliada do bom funcionamento intestinal e contribui na regulação da pressão sanguínea. Ela melhora a circulação. A citrulina promove níveis ideais de arginina. Graças a ela, as artérias conservam a sua elasticidade, o que significa que podem transportar o sangue adequadamente. O consumo da casca de melancia é indicado para evitar acidentes cardiovasculares. A casca de melancia também ajuda a dormir. Para dormir, você precisa que os seus níveis de serotonina estejam estáveis no cérebro. No entanto, o estresse e a vida acelerada que temos impede que tenhamos a quantidade que deveria ser produzida. A casca de melancia também é rica em carboidratos e polissacarídeos, o que ajuda na liberação da serotonina. Além disso, melhora a qualidade do sono, pois você vai dormir por mais horas seguidas. Se você se sente muito cansado, saiba que a casca de melancia é uma ótima fonte de energia. A melancia é tão completa que ela ajuda a dormir e a encarar o dia com energia ao mesmo tempo. Isso se deve à vitamina B6, essencial para sintetizar o magnésio e a dopamina. Ambos são ideais para começar o dia com energia. Você pode incorporar a casca de melancia em seu café da manhã com frequência. A casca branca reduz a retenção de líquidos pelo organismo, regulando a pressão arterial. Esse alimento limpa o sistema urinário, prevenindo também infecções. E como podemos preparar a casca da melancia? Você pode começar o dia preparando um delicioso suco refrescante com ela. Você vai precisar de uma xícara de casca de melancia. Aqui você vai utilizar a parte branca, retirando apenas aquela camada verde que ela tem para protegê-la. 1 xícara de melancia, a parte vermelha, 3 folhas de hortelã, o suco de 1 limão e 400 ml de água. Bata tudo no liquidificador, exceto o limão que você vai adicionar no final. Você pode acrescentar algumas pedrinhas de gelo também. Ao final, acrescente o limão e agora é só saborear essa receita. Você pode tomar uma vez ao dia, de preferência pela manhã ou antes de deitar. E para quem prefere uma receita salgada, você pode refogar a casca da melancia, assim como você refoga a abobrinha. Pode cozinhar com carnes e também colocar no feijão. Se você chegou até aqui e gostou da dica de hoje, deixa para mim um emoji de melancia nos comentários e me conta quantas estrelas essa dica merece. Se você já preparava a casca de melancia de outra forma, conta para mim aqui embaixo como você fazia isso. Não se esqueça de compartilhar essa dica com pelo menos 3 amigos. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho